Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui trazendo mais uma receitinha aí, né? Vai ser meu almoço de hoje, quero compartilhar com vocês essa delícia, né? De prato. Tá bom, gente? Então aqui eu vou fazer hoje aqui, ó, é o peixe cavala, né? Com pepino. Mas pra quem não conhece o peixe cavala, vocês podem fazer aí com o peixe de preferência de vocês aí, né? Eu também gosto muito com a corvina, fica muito ótimo, gente. Então, é questão de peixe, vocês fazem a gosto de vocês aí, escolhe o peixe que vocês gostam. Tá bom, gente? Então os ingredientes que a gente vai precisar são esses aqui. Antes de tudo, gente, eu quero pedir a vocês aí, se você já estiver gostando do vídeo, aquele que não for inscrito no canal Jorge Soares, se inscreva, ative o sininho de notificações, dê o seu joinha, compartilhe essa receitinha, é muito saborosa, gente. Tem muita gente aí que vai gostar, né? Então, a receitinha fácil, rápido de fazer e barato, tá bom? Então vamos lá no passo a passo, mostrar aqui os ingredientes pra vocês. Então, vou precisar aqui do peixe cortado em posta, né? O pepino, como era muito grande, eu cortei ao meio. Tem aqui também uma cebola média, um tomate, um pimentão amarelo, um pimentão vermelho, dois dentinhos de alho, páprica picante, sal a gosto, né? E aqui também tem um pouquinho de cheiro verde. Então é isso aí, gente. Fica baratinha essa receita, tá bom? Já coloquei água aqui pra ferver, né? Tô colocando um azeite aqui na panela. Mas se vocês não tiver azeite, vocês podem ir fazendo com óleo também. Fica a gosto de vocês também. E aqui agora eu também vou acrescentar aqui dois dentinhos de alho. Vou deixar dourar esse alho pra depois entrar com a cebola aqui, tá? Uma cebola média, tá? Misturar devagarinho até dourar. É isso aí, gente. Faz rápido, né? Peixe cozido é muito rápido. Agora eu entro com a cebola aqui, ó, picadinha. Então primeiro venho com alho, dois dentinhos de alho. Agora agrego a cebola aqui. E já vou entrar já com o pimentão, já vermelho e o amarelo também. Então acrescento o pimentão vermelho e amarelo. O tomate também, né? Não tá muito maduro, mas tá... Vou usar isso aqui mesmo. Então é isso aí, gente. Vou fazer esse refogado aqui, ó. Misturando devagarinho, né? Tô com a espátula de silicone aqui. Então acrescento sal, né? Sal a gosto também. Páprica picante, ó. Também a gosto também. Se vocês não tiver aí a páprica picante também, não tem problema. Então é isso aí, gente. Dá mais uma misturadinha aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Com a água fervendo aqui, ó. Vou pegar uma concha aqui. Vou pegar, tirar uma concha, né? Dessa água fervendo e colocar aqui nesse preparo aqui, ó. Para o cozimento ficar mais rápido. Então é isso aí, pessoal. Dá uma misturada aqui, ó. Então coloquei a tampa aqui, ó. E nós vamos acrescentar daqui a pouco aqui os outros ingredientes, né? E agora eu venho aqui com as postas de peixe, ó. É, como eu falei, vocês, né? O peixe de preferência de vocês aí, tá? Pode ser corvina. Eu tô colocando aqui a cavala. É muito bom também, entendeu? Mas sobre a questão de peixe aí, vocês podem colocar o peixe que vocês quiserem aí. Então já misturei aqui. Coloquei aqui mais um pouquinho de sal. Sal a gosto também, tá, gente? Dou outra misturadinha aqui, ó. Gente, é um cheirinho muito gostoso. E para acompanhar aqui eu vou fazer um arroz, né? Para acompanhar essa maravilha aqui. Eu vou fazer, vou comer isso aqui com arroz. Então é isso aí, pessoal. Agora eu coloco pepino aqui, ó. Deixei aqui as postas de peixe, ficou 10 minutinhos, né? E coloquei agora o pepino, deixei mais 10 minutinhos. O peixe aqui ficou mais ou menos 20 minutinhos, porque esse peixe de cavalo, ele é meio durinho, entendeu, pessoal? Mas se vocês colocam outro tipo de peixe de preferência de vocês aí, aí vocês vão vendo aí, né? Quando estiver macio, aí então tá bom. Então eu vou deixar agora só o tempo aqui para cozinhar o pepino, mais 10 minutinhos. E tá bom essa delícia aí, pessoal. Colocar a tampa aqui de novo. Então, coloquei a tampa aqui. Quando completar os 10 minutinhos, né? Eu vou acrescentar agora o cheiro verde. Se vocês quiserem também, pode acrescentar um coentro também, né? Fica a gosto de vocês aí. Com coentro também fica muito bom, pessoal. Mas como tem um cheiro verde aqui, então acrescentei o cheiro verde. Também fica muito gostoso. Então é isso aí, pessoal. Já tá pronto já aqui, ó. Vou colocar a tampa mais aqui, mais um pouquinho, né? E tá pronta essa delícia aí. E vou preparar um arroz aqui para fazer o acompanhamento aqui. Tá bom, pessoal? Então, tá pronto aqui, ó. Vou pegar uma concha aqui, né? Olha que maravilha, pessoal. Isso é uma delícia. Peixe com pepino. Faça aí, gente. Fica muito gostoso. Porque tem pessoas que pensam que o pepino... Só para comer em salada, né? Cortar assim em fatia. Mas nada. Vocês fazem aí, ó. Esse refogadozinho de pepino aí. Com esse peixe aí fica muito gostoso. Aqui. Já fiz o arroz aqui, ó. Fazer o acompanhamento. Opa, que beleza, hein? Muito gostoso, pessoal. Então vamos experimentar agora. Essa delícia agora, né? Maravilha. Legal mesmo. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, vou pedir para vocês deixarem aquele joinha, tá? Compartilha aí essa receitinha. Muito saboroso, pessoal. Olha que maravilha, gente. Acompanhada com esse arrozinho aí, ó. Hum, muito gostoso, gente. Pessoal, então até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica um beijo.